Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e é o seguinte galera, estamos de volta aqui no PS6, depois de um tempinho mano, na verdade faz um tempo passo já né, faz uns 6, 7 meses já, porque eu não trago GTA, ih GTA mano, GTA, que GTA mano, tá maluco? É PS online mano, GTA são outro canal velho, bom vamos lá então jogar com o meu time favorito aqui, nesse patch que é a Juventus mano, e eu vou jogar contra esse tal de Diego Dias mano, espero que seja um bom adversário né mano, os jogos que eu joguei até agora, eu não lembro não mano, quantas derrotas eu tenho de cara assim não, mas os caras aqui estão muito bons hein, vou ter que elogiar, porque os caras aqui realmente estão muito bons mano, até 6 meses atrás eu tinha uns carinha, um ou outro que era forte, tá ligado? Mas todo mundo que eu joguei até aqui agora, joga muito bem mano, então é de se elogiar a galera que tá jogando muito bem mano, inclusive eu tô perdendo vários mano, tô perdendo vários mano, já fui melhor, eu notei também que a jogabilidade do Play 2 com essa aqui é um pouquinho mais diferente né cara, que parece que o jogo tá um pouquinho mais, sei lá, mais lento, aqui parece que o jogo é um pouquinho mais lento mano, bom vamos ver aí cara, como que a gente consegue ganhar agora, vou tirar o quadrado, vou colocar o de bagulho ali atrás, eu espero que vocês gostem desse tipo de gameplay né, que eu trouxe aqui no canal, outras vezes a galera curtiu, então mano, se o Diego Dias estiver vendo esse vídeo, eu salvo pra ele, não tô pra entrar nesse FSCAN, porque tô sem iluminação aqui né cara, tô sem iluminação e tá de noite, então o FSCAN tá bem zoado né. Bom, vamos lá então galera, jogo aí contra o Diego Dias, espero que seja um bom, uma boa partida, um bom jogo. Salvamos, agora eu tô aqui no PC tá galera, ah já falei pra vocês, mas fala de novo que eu tô aqui no PC. A gente tava jogando no PS2 né, agora eu tô aqui no PC, Cristiano Ronaldo. Vamos lá, Iguaim. Não é desculpinha, mas ultimamente também tenho perdido bastante, porque é questão de costume né, velho. Ó o Cri, bateu, esquerda. Cristiano Ronaldo que é o sem dúvida atacante mais apelão desse jogo, velho. Olha só o chute, Agüero mano, Agüero aqui tá bom hein, esse patch. Mano, esse patch aqui eu não gosto de jogar com o Manchester City não, velho. O time inglês aqui é mais com o Chelsea, que eu gosto, ou o Maestro Nath. Vamos lá, Diego Costa, cruzou Cristiano Ronaldo, pegou de baixo meio esquisito ali. Vamos lá, de bala, show Cristiano Ronaldo, tentou dominar, mas tava marcado. Boa, abriu pro Iguaim, bateu de esquerda, e tá lá dentro. Iguaim é o nome da fera mano. E tá aí, 1x0 em cima do Manchester City, tem uns lagzinhos né. Mas é porque tão jogando fora de casa, quando vocês começam a jogar fora de casa, normal. Não lag, galera. Olha só o Sané, pegou de esquerda. Nossa, travou na hora ali. O Benatia. Muito bom o zagueiro. Nossa. Fiz o carrinho ali, mas foi a máquina, velho. Fui ou não, sério. Ó, velho, o Sané de novo. Cruzou. Quase, de camisa 11, pegou, velho. De bike. Olha só o Diego Costa vindo. Ah, era pra jogar por trás do goleiro, mano. Nossa, ele jogou pra frente. Passar era pro Chris. Davi Silva vindo. Boa, goleiro. Chesney. Fazer a defesa. Olha só o goleiro vindo. Gou um piquinho ali com a ponta da chuteira. Quase entrou, hein. Desgravamos lá então. Segundo tempo agora. Nossa. O lag. Depois eu vou baixar o FPS. Acho que tá lagando pra mim só, velho. Cada gravação, mas... Depois eu vou baixar o FPS pra ver. Do jeito que eles estão brincando com a bola. Bora lá, hein, cara. Igualinho. Nossa. O Cristiano Ronaldo botando no cantinho. Nossa. Meu Deus, velho. O Zéu tá difícil, hein. Opa, pegaram o papai de Chris ali. Falta e expulso? Como assim, cara? Ô, seu juiz. Foi expulsão, galera. Vocês acham? Na minha opinião, não foi não, hein. Na minha opinião... Na minha humilde opinião, não foi... Pra vermelho, velho. Vamos lá, papai e Chris. Nossa. Bateu na... Aquela barra de ferrel que fica atrás do gol, velho. Quase, mano. Quase. O zagueiro sai errado. Cortou o goleiro. Bateu o Chris. E é do CR7, mano. E tá lá dentro. 2x0 em cima do Manchester City. Papai e Chris. Não tá no Real Madrid, mas tá brilhando, hein. Tá aí, mano. 2x0. O Cristiano Ronaldo. Pra terminar a partida. Esse cara marca bem, velho. Então tá aí. Encerrado, como já disse, o grande Silvão. 2x0. Vamos lá, se ele vai querer jogar de novo. E só vamos trocar de adversário. Ele optou por jogar de novo, então. Outro time. Vamos ver qual time que ele quer agora. Pegou o Manchester United. Vamos pro Bayern de Munique, então, velho. Tô com saudade de jogar com o Bayern. Grande Bayern de Munique. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Time já escalado. Parece a partida aí do Manchester United versus Bayern de Munique. Salvamos. E pode ser as quartas de final, né, velho. Gol? Olha o cara botando gol já no impedimento. Como assim, velho. Olha só, é o primeiro gol. Thomas Miller. 1x0, mano. Jogada bem fácil. E tá aí. O Lewandowski virou. Bateu pro gol. 2x0, galera. Leva, leva, Lewandowski, mano. Já fazendo aí o segundo gol da partida. Thomas Miller fez o primeiro. O Lewandowski fez o segundo. Os dois da mesma forma, praticamente, né. A Rua Mata chegando. Opa, quase fiz gol contra, velho. Pertei x aí, mas era pra marcar, né. Não sabia que a bola vinha no meu pé. Ah, vem ele. Olha só, vem o Pogba. Bateu de fora da área. Em cima do Matt Hummels. Vem gata no contra-ataque, hein. O Ribeirinho que tem velocidade. O Ribeirinho botou na frente. Esquerda. Era só o Anderreira chegando. Nossa, fiz carrinho sem querer, velho. Dá pra chamar o goleiro. Cabe apertando bolinha junto. Mas vai lá, vai acabar o primeiro. Opa. Ah, quase corrobo ele, velho. Acabou o primeiro. Beleza, acabou o primeiro tempo, galera. Vamos lá, segundo tempo agora. Esse jogo aí de Manchester United versus Bayern de Munique aqui no PES 6 online. O Vidal subindo. Vai bater pro gol dele mesmo. Que golaço. Arturo Vidal, galera. Lembrando que esse patch aqui tá totalizado, né. Que ele é de julho do ano passado. Mas como não lançaram do patch pra jogar no... Online, então... Esse aqui é o mais atualizado que tem na atualidade, tá. E tá aí. 3 a 0. E aí, garoto. Bugado, 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 bugado. Olha isso, mano. Tá bugado, velho. Vou tirar o manete e colocar de novo. Tá puxando pra esquerda sozinho, velho. Aí, voltou. Tá bugadão, você viu? Acho que o cara tava usando o hack. Jogado do Vidal. Levanta, ó. Que pancada. E tá lá dentro. Goleada, mano. 4 a 0. Em cima aí do Manchester United, velho. Tá bom, Ribeirinho. A puxada aqui mesmo. Bateu pro gol. De reia. Beleza, defesa. O Miller vai bater dali mesmo. Nossa, bateu retinho, velho. Achei que ia pro gol. Boa. Ribeirinho vai bater pro gol. No biquinho do pé não dá, né, Ribeirinho. Maquivorro. Nossa, cara. Aparece alguém, mano. Ah, então Ribeirinho. Ah. Pedido. Não, assim que merda que ele fez ali. Robens esquerda. Nossa, numa roubada ali. Meteu logo um golaço. Arrenroben. Olha só. Bobeou. Pegou de prima. Esquerdinha, mano. Não podia faltar o gol dele, né. Tava a nostalgia. Quando comecei o PES 6 online aqui no canal, velho. Primeiro jogo lá. Cometi um golaço com o Robben. E tá aí, mano. Pra nostalgia, ele voltou a marcar. 5 a 0. Vamos ver se tem mais. Aí vem ele. Puxa pra esquerda. Então bateu pro gol. Arrenroben. 6 a 0, mano. O que que foi isso, rapaz? O que que foi isso? Vamos ver se tem mais ainda. Arrenroben puxou. Bateu pro gol. Soubesse. Ele tava bombado aqui também nesse jogo e eu me ganhava mais com ele, né. E tá aí. 6 a 0. Vai terminar o jogo agora. Mais uma... Mais uma não, né. Primeira goleada aqui. Na nossa volta no PES 6 online, galera. Bom, galera. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. Essa volta aí, né. Vou trazer só esses dois jogos. Espero que você tenha curtido. Não esquece do seu like favorito. E é isso, mano. Tenho... Estou guardando muito mais aí gameplay pra vocês. Aqui no PES 6 online. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. É nóis, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.